Neste momento, nós estamos aqui na Serra Olhos d'Água, também conhecida popularmente como Serra da Morte. Na manhã desta sexta-feira, ocorreu um acidente aqui com um caminhão carregado de soja. Então, neste momento, está muito perigoso aqui esse trecho, onde tem muita soja na pista. Mais Buritis é um oferecimento. Posto Montrelato, ótica vemos. O Donto Company e Drogaria Nossa Senhora Aparecida. Mas a gente vai buscar agora as informações aqui com o Tenente Adriel, da Polícia Militar, que está aqui neste momento. Tenente, quais são as primeiras informações aqui desse acidente que ocorreu aqui pela manhã? Bom dia, Luan. Bom dia, ouvintes da Clube FM. Então, por volta de 8h30, a Polícia Militar de Buritis foi solicitada dando conta de um acidente de trânsito aqui na Serra Olhos d'Água, conhecido como Clube da Morte. Uma carreta havia perdido o controle e tombado. Chegamos no local e constatamos essa cena. O caminhoneiro estava descendo a serra. Em dado momento, ele perdeu o controle. Tentou parar um pouco acima, que a gente percebeu que tem até sinais de ele ter tentado jogar no barranco. Não conseguiu. E chegando aqui nesse local, ele passou direto. A soja veio caindo, porque ele tentou parar essa carreta antes e não conseguiu. Chegamos no local, constatamos que a carreta estava fechada, trancada. O condutor não estava no local mais. Passado algum tempo, ele fez contato na Polícia Militar, relatando que estava tudo bem. Que teve acidente, mas com ele ele não teve nenhum ferimento. Então, primeira informação aqui para os nossos ouvintes. O motorista não se feriu, já está em Buritis e a carreta está aqui. Vocês estão resguardando todo o local aqui, né, Tenente? Exatamente, porque a carga é soja e essa soja é muito escorregadia. E como ela está tomando a metade da pista, a Polícia Militar está cuidando do local, isolando até a retirada desse produto. Porque pode voltar a acontecer mais acidentes devido a essa carga estar na pista de enrolamento. A gente percebe que é de um lado da pista e também do outro lado da pista, o que é muito perigoso. Agora, Tenente, o que a gente pôde observar aqui na Serra, Olhos d'Água, neste momento, é que o caminhão estava descendo com soja. O que é um pouco estranho, porque o comum aqui é de caminhões subirem com soja, né? Sim, exatamente. Percebemos que é bem provável que esse caminhoneiro possa ter perdido a rota e se equivocado, né, e descido a Serra para a Buritis, que é igual você falou. O comum é nós exportarmos os nossos produtos aqui. Então, essa soja, em tese, deveria estar saindo de Buritis e não adentrando a nossa cidade. Realmente. E outro ponto que a gente pôde observar aqui, graças a Deus, esse ano não teve acidentes aqui com caminhões pesados, com veículos pesados nesse ano, né? E a gente percebe também que a caixa de brita aqui pode ter ajudado para que o condutor saísse aqui sem ferimentos, né, Tenente? É, exatamente. Felizmente, não teve um óbito, né? Esse ano já são pouquíssimos acidentes em relação a anos anteriores. E, como você falou, essa caixa de brita no local, ela, de certa forma, ela contribui muito para que esse veículo perdesse um pouco da velocidade. Tanto é que o caminhão nem tombou. Ele foi parando na caixa de brita. Graças a Deus, né? O caminhoneiro saiu ileso. Muito bem. Essas são as informações aqui da Serra Olhos d'Água, onde nós estamos neste momento. A gente sabe que sexta-feira tem um movimento muito maior aqui neste trecho. Então, para você que está nos acompanhando aí neste momento, muito cuidado para você que passa aqui por este trecho, porque tem muita soja na pista. Então, é muito perigoso para ter um outro acidente aqui.